No quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos conhecer a história de duas primas que na verdade podem ser irmãs. É que a mãe de uma delas, no passado, teria tido um frete com o pai da outra. Como o suposto pai já morreu, uma das filhas aceitou fazer o exame. A gente vai entender melhor essa história com o Gabriel Almeida, olha aí. Hoje nós vamos contar a história da Maria do Rosário e também da Marineide. Elas acreditam que são irmãs, mas quem vai contar o porquê disso é a Marineide. Marineide, o que aconteceu algum tempo atrás para vocês acreditarem nisso hoje? A Maria do Rosário tem dúvida de ser filha do pai dela que criou ela, né? Então ela procura para a mãe dela se ela é filha do meu pai. Então a mãe dela sempre vem negando. E ela disse para a mãe dela que quer fazer o exame de DNA. E a mãe dela disse que não é para ela fazer, entendeu? Aí ela foi e encontrou a gente, que é eu mais meus irmãos, e convidou a gente para dizer que a gente queria fazer o exame de DNA. Aí eu falei, não, eu faço com você. Ela disse, não, né, é porque vocês parecem comigo e meus outros irmãos não parecem, entendeu? E eu quero tirar essa dúvida porque minha mãe não me fala a verdade, entendeu? Então eu quero fazer exame de DNA. Aí a gente resolveu entrar em contato com vocês e a gente fazer exame de DNA para tirar essa dúvida dela que ela tem, entendeu? Existe um boato que o seu pai, na verdade o seu pai teria tido então um relacionamento com a sua mãe. Eles são primos e é exatamente por isso que vocês acreditam que são irmãs. Sim, acredito ser irmãs. Porque muitos atrás, né, o povo mais antigo falava que eles tiveram um relacionamento, né? Mas nem minha mãe, minha mãe não quis acreditar, né? E nem o pai dela, suporto, nem o pai dela. Aí, mas os mais velhos falam que eles são irmãs por causa da aparência da gente, né? Dos filhos do meu pai, entendeu? Aí a gente está aqui para tirar essa dúvida, né? E tem que dar certo. A gente está torcendo que seja positivo, que é bom que eu vou ganhar mais uma irmã. Estar feliz, né? Que a gente, eu já tenho um carinho por ela, né? E vou ficar mais feliz aí se der positivo. E você, Maria do Rosário, como é que você vê isso tudo? Você realmente acredita que o pai dela seja o seu pai e que o que te criou não é o seu pai biológico? Eu acredito que o pai dela seja o meu pai. Por causa da aparência que eu me acho muito parecida com eles. Tenho dois irmãos meus que eu não acho que é parecido demais comigo. Esses outros irmãos são do seu pai que te criou, que você acredita que não é seu pai biológico? Sim, eu, é do meu pai que me criou, não acho parecido nem o Pingo comigo. E já, nós somos três irmãs, somos muito parecidas com ela, com ela, com a família, com os irmãos dela. O que a sua mãe fala? Ela só quer que eu não faça um exame. Pediu pra mim não fazer, aí eu até falei que eu não ia fazer. Mas, pra mim tirar minha dúvida, eu tô fazendo sem ela saber. Como é que a família de vocês, Marineide, hoje vê a Maria do Rosário de uma forma mais de aceitação ou mais de repulsa mesmo? Não, mais de aceitação. Sempre aceitação. Nós todos aceitamos ela. Até minha mãe aceita ela. Ela disse que não guarda mágoa dela, porque ela não tem culpa. Ela, as meninas, na verdade é três, né? Não tem culpa. Quando elas quiserem, em casa, elas podem ir a qualquer momento. E tendo essa certeza, vai ser melhor ainda? Vai ser melhor ainda, entendeu? Bem melhor ainda. Então vamos lá fazer o teste? Bora. Podemos colher o material, Maria do Rosário? Podemos. Vamos lá então, hein? Olha, elas acabaram de sair lá da sala, foi feita a coleta dos materiais, e agora eu quero perguntar pra senhora, qual é o procedimento a partir de agora? Esse exame, ele é uma reconstrução genética, onde o suposto pai é falecido, e a gente vai fazer entre a filha investigante e a filha legítima, que é registrada no nome do falecido, né? E a gente vai fazer a comparação de alelos, pra saber se elas são filhas do mesmo pai ou não. E é possível fazer esse exame? Sim, sim, vai ser possível realizar esse exame, sim, essa análise. E como é que tá o coração de vocês duas agora, hein? Como é que tá aí, Maria do Rosário? Com medo, eu tô ansioso. Expectativa grande. Muito. O que você quer que aconteça? Que dê positivo? Você quer mais irmãs? Mais irmãs. E você, hein, Marineide? A minha tá a mil, a mil. Que dê positivo, quero ser minha irmã. Tá certo. E agora você vai descobrir então o resultado no palco do Balanço Geral. E aqui comigo, né? A Maria do Rosário, né? Tudo bem, Maria do Rosário? Boa tarde. Boa tarde. A Marineide, boa tarde. Bem. O Cairo Sicilia do Laboratório Biocroma. Cairo, boa tarde. Boa tarde. Bom, só pra gente, quem tá em casa, viu a reportagem, vocês cresceram como se fossem primas. Sim. Isso. Agora, na verdade, você, Maria do Rosário, são oito irmãos em casa, mas são três que são suspeitos de ser, na verdade, irmãos da Marineide. Sim. Mas por que a sua mãe não queria que você fizesse o exame? Eu não sei. O que você acha? Ah, eu acho que medo, né, de saber da verdade, né, porque com medo de, vamos supor, de fofoca, né, do povo estar falando, porque ela teve um relacionamento com minha mãe. Porque a mãe de vocês são irmãs? Não, não são irmãs. Qual que é a ligação de vocês duas? Me explica aí. É do meu pai ser primo dela. O seu pai é primo da sua mãe. Então eram dois primos que podem ter tido um relacionamento. Isso. Mas você acha que a sua mãe, ao não querer fazer o exame, ela sabe da verdade? Eu acho que sim, é porque ela tem medo, eu acho, de falar. Agora, se, no seu caso, der positivo, vocês, na verdade, forem irmãs e não primos, corre o risco dos outros dois irmãos seus também serem irmãos ou não? Sim. O que a sua mãe conta dessa história? Ah, ela não conta nada, ela não quer nem falar no assunto pra mim. Aí eu quis fazer o exame pra mim tirar as minhas dúvidas. Agora, Marineide, antes do pai investigado aí falecer, o que ele falava disso? Ele nunca falou nada. Ele nunca falou nada, porque quando ele faleceu, eu era pequena, né? A gente era pequena ainda. Aí ele nunca falou nada. Então, é um assunto meio que proibido na família. Isso, meio proibido. O que você imagina que aconteceu, do seu ponto de vista? Ah, eu imagino, assim, que eles tiveram um relacionamento muito no passado e ficou incubado pra ninguém saber. Mas e o seu pai, quem é o seu pai no documento? É o marido da minha mãe, agora. Mas você acha que ele assumiu vocês ou ele também tem dúvida se ele também pode ser pai de vocês? Não, ele nunca falou no assunto, assim. Ele só tem nós como filha mesmo. Mas ele, o atual marido da sua mãe, registrou vocês? Resistou. Mas você acha que ele sabe de alguma coisa? Creio que sim, mas só que eu acho que ele não fala nada, por causa que ele é todo mesmo quietinho. É um pacto de silêncio entre ele e a sua mãe. E por que você acha que você é irmã dela e não prima? Ah, porque eu acho muito parecida com elas. Mas só a semelhança ou tem alguma coisa... Só a semelhança mesmo. Porque eu tenho dois irmãos que não parecem nenhum pingo comigo. Mesmo? Então você acha que ou você sozinha ou os outros irmãos também seriam, na verdade, irmãos da Marinette? Duas irmãs, mas... Você acha que os três, vocês três, são irmãos dela e não primos? Uhum. E no restante da família? Esse assunto é conversado lá, como é que é? Não, ninguém é conversado. Só converso eu e meus três irmãos. É meio que um segredo da família. É, meio que um segredo. Caio, aí no caso, como o suposto pai é falecido, como é que foi feita essa reconstrução? Então, foi uma reconstrução genética com a participação da filha investigante e da filha legítima do suposto pai que já é falecido. Então, como a Marinette, ela foi reconhecida como filha dele, agora vai comparar, comparou então se a Marinette é irmã da Maria do Rosário ou não. Exatamente. Nós tomamos como verdade a informação que nos passaram de que ela é filha do suposto pai falecido. E aqui está o resultado, né? Sim. Agora, por que vocês têm tanto interesse em esclarecer essa história? Vai para saber tirar a dúvida dela, né? Ela que está investigando. Isso te incomoda? Essa dúvida te incomoda? Me incomoda. Por quê? Ah, porque esse... De eu não ser filha do meu pai que me criou, entendeu? Aí eu acho muito ruim. Você quer ser irmã dela ou quer continuar como prima? Eu quero ser irmã dela. Você quer ser irmã dela? Uhum. E você, Marinette? Claro. Irmã? Você quer ser irmã dela? Eu ser irmã dela. Agora, só uma pergunta. Se o exame der negativo, ou seja, vocês vão continuar como primas? Como primas. Se der positivo, você acha que só você seria irmã dela ou seus irmãos também seriam irmãos dela? Eu acho que as outras duas são irmã dela também. Você acha que o marido da sua mãe assumiu três filhos? Sim. E aí, como é que seria? Se der positivo, vocês foram irmãs. Como é que vai ser a conversa com a mãe? Ah, minha mãe não... Eu não quero dizer para minha mãe. E ela mora onde? No Maranhão. Ah, não. Ela não está vendo a gente, então. Não. Tá, então... Mas as outras irmãs moram aqui ou moram lá? Só uma que mora aqui, a outra mora no Maranhão. Se der positivo... Nós temos o Play Plus, que é o aplicativo, é que ela está vendo também. Algum parente ligou e já está mostrando aí. Agora, essa outra pessoa aceitaria fazer um exame também e se desse positivo aqui? Porque ela não sabe o que eu fiz. Ah, vocês fizeram tudo sem comunicar à família? Sem comunicar à família. Então... Para a sua mãe, ela sempre falou que vocês são primos. Vocês duas são primas. Sempre. Quem chamou, quem desconfiou que era, que pode ser irmã, ela ou você? Ela. Por quê? Me conta assim, o que que te fez falar assim, eu acho que eu sou irmã e não prima dela? É porque, sei lá, eu me acho muito parecida com ela, com a irmã, com a irmã dela. Elias, divide uma tela com as duas aí. Você acha que o Cairo vai falando, inclusive, que semelhança normalmente engana a gente, né? A gente já teve muitos casos em que semelhança enganou, enganou a família, enganou até a gente no primeiro momento, mas... Se parece demais, né? Exatamente. A gente já repetiu casos por acreditar que não, não tem condição, parece demais e às vezes não era. E o contrário também acontece, né? A pessoa tem nada que ver com a outra e é... Pessoas que não se parecem e possuem vínculo genético. Agora o seguinte... Olha aí, olha pra frente ali. Elias, você acha que se parecem? É. Yuri, se parece ou não? Quem mais tá aí? O Antônio, você acha que parece? Não parece? O Antônio, eu acho que vocês não se parecem tanto assim. A ponto de ser... O Antônio é maranhense, é também a cota de vocês. Você é de onde, Maranhão? É... São João do Caru. São João? Do Caru. Do Caru, e você? Eu era do Pará. Ah, você é paraense. É. Agora... E aí, vamos tirar essa dúvida? Vamos. Nós vamos saber, na verdade, se a sua mãe está mentindo ou não, né? É. Se ela tá falando a verdade ou não. Porque ela não gosta de tocar esse assunto. Não. Caio. A Maria do Rosário, que está aqui do meu lado, é a irmã da Marineide, que está mais próxima a você, ou não? Se preparem. Atenção, o resultado agora. Vocês são primas ou são irmãs? Atenção. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a filha investigante, a Maria do Rosário, e a filha do suposto pai, a Marineide, é existente, corresponde a 99,99%. A primeira opção foi tirada. A Carolineide ficou mais surpresa com a história do resultado. Nossa! A surpresa. Você não esperava, Marilita? O balançador foi tirado. E a mãe agora tem uma história, né, Caio? Agora tem um exame científico. O balançador tirou. Aprovo. Marilita Rosário, o que significa esse resultado para você? Sim. O Caio vai te entregar aí, ela está muito emocionada, vai entregar para ela o resultado. Se você quiser, você pode acrescentar o nome do seu pai biológico na certidão de nascimento ou simplesmente deixar do jeito que está, é uma opção sua. A partir de que idade você começou a suspeitar disso? Eu tinha uns 17 anos de ver as fotos delas, dela, do meu outro irmão. Aí eu, a aparência, eu pareço muito mais com o irmão dela, que agora é meu irmão. Então você via a foto da sua prima e fala, ela não é minha prima, ela é minha irmã. É, tipo isso. Mas a sua mãe nunca tocou nesse assunto de que ela teria tido um relacionamento com o primo? Não, não. Só os pessoal mais velhos do nosso interiorzinho em que a gente morava que comentavam. Agora, então, na verdade, você tem um irmão que mora aqui em Goiânia e outro irmão que mora... Eu tenho as outras duas... Uma irmã que eu digo que é irmã dela também mora aqui em Anápolis e a outra mora no Maranhão. E será que essa pessoa que mora aqui também toparia fazer um exame? Que pode ser que você foi a... Eu tive um relacionamento, você nasceu e os outros foram... O que você acha? Tentei conversar com ela, pra saber se ela topa. É. Então, o seguinte, esse exame, como é que vai ser a conversa com a mãe agora? Ai, eu não sei se eu vou... Pensar bastante pra poder falar. Tentei pensar bastante pra conversar com ela, pra ela me explicar, mas só que eu não quero muito entrar em detalhes com ela, porque eu sei que ela vai ficar chateada comigo, porque eu fiz, mas a minha dúvida, eu tirei. Tirou a sua dúvida? Tirei. Amiga, obrigado, leva um abraço pra toda a família, que Deus abençoe vocês. Parabéns, viu? Agora... Tem mais uma irmã. Mais uma irmã, tá? Obrigado, viu? Cairo, obrigado aqui mesmo pela participação, muito obrigado, viu? E você também que tem uma dúvida, né? Quer saber se é irmão, se tem grau de parentesco, como é que tá a situação aí, você pode entrar em contato com a nossa produção através desse telefone que aparece aí na tela, que é o 3254-9287. 3254-9287, fala com a nossa produção, e aí você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Legenda Adriana Zanotto